Quando eu dou uma faz, eu tenho outro em casa e ontem o dia inteiro, não fiz quase nada ontem. Então aqui, seu Brás, o senhor não compra muda de couve faz tempo? É, faz tempo. Nunca comprei na minha vida. Muda de couve e cebolinha, nunca comprei. Nunca comprou sempre? E salsinha pra plantar, eu nunca comprei. Eu mesmo colho da roça. Colho da roça. Ó, o ano passado mesmo eu colhei uma baixa de uns 100kg. O dia. É, eu estou colhendo em casa. Não sei se você viu uma salsinha novinha que tem ali do Noca. Não, não vi ainda. Bela, encostando aquela torcerona de bananeira ali, ó. Ah, tá. É, e foi de semente que o senhor tirou da roça. Todo ano eu colho. Seu Brás, como o senhor tira a semente de salsa? Como é que tira? O senhor pendoa ela e... É, ela... É com um ano que ela pendoa, né? Ah, é com um ano. É, um ano que ela pendoa no mês de setembro. Aí ela pendoa e você deixa a semente com três meses. Tá de corte. Tá de corte. Tá toda madura, você vai lá e corta ela, a tuya. Um cantinho. Aí depois vai lá e estende uma lona. Pega umas caixas. Coloca umas caixas de verduras assim. Aí vai pegando os montinhos e vai bater. A semente vai ficando ali. Olha, olha isso, mano. Deixa eu arrancar todas as roças mesmo. A única coisa que eu não pude colher ainda. Há 35 anos aqui. Porque não pode, porque você sabe. Os caras são foda, né? Já pra ninguém... É como dizem outros. Já pra poder o cara comprar na casa de semente. É... É a semente de... Do coentro. Do coentro ou não consegue? Não consegue. Agradecer não consegue, cara. Flora que é uma beleza. Mas quando vai vingar, murcha tudinho. Ah, é, seu pai? Tudinho, né? Consegue vindo e lascar ele, cara. Aí o coentro não tem jeito. Compre a semente do coentro. Ó... Cimento de bloco eu consigo. Ano passado eu bati... Ano passado eu colhi a base de uns 15 quilos de cimento de bloco. Caramba, seu pai. Aí eu não compro. Os caras vão pagar maior dinheiro na casa de semente. É, cara. E semente está caro demais. Eu não compro. Nunca comprei cimento de bloco. Ó... Cimento de bloco. Cimento de... De salsinha. Couve eu não gasto dinheiro para comprar muda. Cebolinha eu não gasto. Porque eu deixo, né, mano? Tá certo. Eu colho. É... E sempre tem que deixar, né, seu pai? Porque aí... Sempre tem que deixar. Fica mais fácil e mais barato para plantar. É. Agora quando eu não quero deixar muda... Porque a muda traz muita cove, viu? É, né? É. Essa mudinha atrasa muito. Você... Você joga assim um... Um adubo no pé dela. Só muda quem recebe. A folha você não recebe. Aí é amarela direto. Ó... Esse aqui é o coentro, ó. Que é comprado na casa de semente. Ele fulora, mas não vinga, cara. Ah, esse é o coentro. Esse é o coentro. Ele fulora, mas não vinga. Caramba. Não vinga, seu pai. Não vinga, cara. Não sei o que é que os caras fazem. É. Deve ser processada, né? Alguma coisa aqui. Já para poder gastar com eles. É. Tem jeito, né? Os caras são... Os caras são dinheiro. É que nem a... Eu nunca experimentei. Foi a... A semente de couve-flor. A de couve-flor. É. A semente de couve-flor nunca experimentei, não. Mas a semente de rucla. Se colhe. Só que eu não gosto de plantar rucla. Tem gente que gosta. Eu não gosto. A semente de... De rucla se colhe. A semente de cataluna se colhe. Cataluna também? Cataluna eu colho também. Cataluna nunca vinga. Almeirãozinho eu colho. Agora o... O repolho eu nunca tentei. Mas eu acredito que colhe. O... A couve-flor. Eu nunca tentei. Mas eu estou achando que colhe também, viu? Que hoje os caras não colhem. Não sei porque os caras não colhem. Porque hoje uma... Se você for comprar um meio quilo de cimento de couve-flor, cara. Você diz nada. Você está mentindo. Se você puxar na internet. Ou então você ligar lá para uma hora de perguntar. Está na faixa de um meio quilo. Está na faixa de uns 7 mil. Ô louco. Gente do céu. Você acredita isso aí? Não. Mas é mesmo porque a cenoura deve estar caro também. Eu nem sei quanto está a cenoura. Mas... A cenoura colhe também. Eu não sei porque noca não colhe, cara. Olha aí. Se eu plantasse isso aí, cara. Eu... Eu... Mas... O noca me falou que... A... O primeiro canteiro que ele plantou lá na frente da roça dele foi a semente que ele tirou. É. Ele tirou. Ah, cara. Eu... Olha aí. Eu... Para... Para eu não gastar muito dinheiro. Que hoje não está gastar dinheiro, cara. Eu... Eu faço o impossível para eu colher minha semente. Está certo. Está certo. Está certo. E fora que o senhor pode vender uma coisa que o senhor sabe a origem, né? Que foi o senhor que tirou dali e falou, não. Isso aqui é a semente que fui eu que... Que tirei, semeei, fiz a muda, plantei e colhi. É que nem agora o negócio de adubo. O negócio de adubo está caro demais, cara. Pelo amor de Deus. O que eu estou fazendo agora com adubo? O meu menino compra carrada de melancia. Vem muito capim, sabe? Aham. Jogo o capim num canto. Aham. Vou pegando aquelas frutas. Vou pegando aquele... Casca de melancia. Aquelas coisas. Jogo dentro. Vou jogando capim por cima, né? Conta aquele montanho. O cubo com a lana. Deixa lá. Olha, senhor Bras. Deixa contínuo. Quando a bicha pudesse que é a pura, que é fria. Eu jogo na horta, meu filho. Aham. Só espalhar. Oh. Quer dizer que já é economia, né, cara? Oh, fica uma dica para o pessoal aí também. É... Mas... Falar uma coisa para você. Vem muita gente... Sastreve comprar. Eu digo o quê? Para não ter trabalho de fazer. É. Porque querendo ou não, senhor Bras. Tudo isso daí dá um trabalho mesmo. Dá um trabalho. Tem que estar disposto para fazer. Aí os caras sastrevem vão comprar caro para não ter trabalho. É. Aí tem cara que pensa assim. Ah, não. Prefiro pagar do que fazer. Então... Paciência. Ah, eu não. Eu prefiro fazer. Falou para gastar muito dinheiro, cara. Não compensa mais. É verdade. Esse aqui é o taio das couves. Aqui o seu Bras. Rancou as mudas. A ideia aqui é porque que ele não cortou o taio e jogou fora. Porque ele vai cortar em tequinhos assim. Passa a faca. Tuf, 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 tuf. E deixa cair na terra. Para dar um adubo na terra. E ele vem e vira com o tobata. Por isso não arrancou os caule todinho. Deve ter aqui uns 10, 15 canteiros de taio de couve, né? Passar o tobata por cima e plantar outra coisa. Olha aqui, ó. O bagaço da couve. Tem gente que tira fora. Eu jogo toda assim, ó. Apurdece. Quando eu passo a tobata... É esterco para a terra, seu Bras. É esterco para a terra, mano. Ó, o Bras está me mostrando aqui como ele faz. Ele joga aqui no meio dos canteiros. Depois chega com o tobata e vira a terra, seu Bras. É esterco para a terra. Tá certo. É verdade. A gente que está trabalhando na horta assim, porque é o ramo da gente, cara. Mas a gente está trabalhando de graça, pô. Não está cobrindo nem o custo da pessoa. Está trabalhando de graça. Aí é o que? É o ramo da gente. Para a gente não acompanhar o ramo que é da pessoa para sobreviver, porque fica pior as coisas. Fica, fica. Aí não tem o que fazer, né, seu Bras? Não tem o que fazer. Porque hoje em dia quem tem um bom emprego, come. Quem não tem, como é que vai comer? É assim que está funcionando hoje em dia, cara. Está demais. Está demais. E para minha surpresa aqui na roça do seu Bras, ó. Um manjericão roxo. Falei do manjericão a semana passada. Ah, danada. Agora é hora do convite. Ajude o Agronos a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronos. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Coloca. Fica arrancando a foto.